E você que é gordinha e tem dificuldade de encontrar roupa da moda, que fique com caimento legal, lingerie, camisola, pijama, faros, moda chique, eu indico. Aqui até o número 58 você encontra a roupa. E olha, o preço é super pequeno, né? Loja da fábrica, olha essa saia em gorgurão. Saia em gorgurão. Calça de crepe. Essa outra aqui. Também de cóton. Calça de gorgurão. Quanto você vai fazer? R$15,00 qualquer calça. R$15,00 qualquer peça, gente. Cores de inverno. Inclusive lãzinha, olha, R$15,00 somente. Aqui você tem um conjunto lindo com ombreira. É um conjunto de crepe de seda. Olha que lindo. Tá R$36,00 de conjunto. Bom, é a calça. A pantalona com o camisão. Olha esse, gente. Isso aqui é linho? Linho, quanto? Tá R$36,00. R$36,00 esse conjunto e o outro. Agora aqui tá na grande liquidação essa túnica. É blusa de crepe de seda, tá R$12,00. Nós estamos realmente liquidando. Olha que delícia. Tem várias estampas. R$12,00. Agora essa outra aqui, essa túnica. Já são de inverno. As túnicas estão R$16,00. R$16,00. R$16,00, jacara, essa com golinha, rolê. Essa outra gostosa também. E essa outra, quanto? R$16,00. R$16,00 qualquer uma dessas, gente. Olha só que preço legal. Você encontra aqui na Faros. Eles estão com promoção até sábado. Olha, eles abrem de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado. Eles estão aqui. Das 9 às 18 horas. Não tem tempo durante a semana. Vem no final de semana. Tá precisando de camisola, de pijama, lingerie. Até o número 58. É. Todo tipo de roupa, né? A gente tá com blazer, vestido, calça. Até o 58. Tudo. Olha, gente. Acabou de confeccionar, porque ela que confecciona coleção outono e inverno pra você, gordinha. Endereço é Rua Doratório 1066. O telefone? 692-6209. É isso aí. Fique linda. Você que é gordinha aqui na Faros. E aí